Vamos entrar no templo novamente. Irmãs, vamos iniciar? Eu sei que é tentador a gente ficar lá fora, conversando, rever as pessoas, mas vamos iniciar? Esperar os irmãos ali fecharem a porta. A nossa lição hoje é seguindo o maravilhoso conselheiro. Vamos orar antes de iniciarmos? Senhor, nós te louvamos, ó Pai, por mais um dia na tua presença. Nós te louvamos porque o Senhor é bom. Nós te louvamos porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós te louvamos, ó Deus, porque tu és Deus na nossa vida. Nós somos gratos ao Senhor por isso. Pedimos a tua bênção, ó Deus, sobre essa aula de hoje. Que o Senhor fale conosco. Que o Senhor, ó Deus, seja servido, ó Pai, neste dia. Que os nossos corações, ó Pai, estejam atentos à tua boa palavra. Nós te pedimos isso em nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Queridas, na última aula, a Marluz falou sobre os desejos, né? Sobre conhecer o nosso coração. E hoje nós vamos falar sobre o maravilhoso conselheiro. E quando nós pensamos sobre isso, pensamos sobre como então seguir esse maravilhoso conselheiro, a primeira coisa que nós devemos termos em mente é que após a queda, todos nós deixamos de sermos teoreferentes. Nós deixamos de olhar, nos espelhar em Deus. Nós deixamos de sermos teoreferentes e passamos a sermos autoreferentes. A olhar para nós mesmos, para olhar para os nossos desejos, para as nossas vontades. E a aula passada, né? Por isso, devemos olhar para o nosso coração e ajustar esses desarranjos que a queda causou no nosso coração. Mas, e o desafio, nosso desafio? Como pecadores ajudam pecadores? Como pecadores ajudam pecadores? Quando nós olhamos para isso, há confusão, há desgaste, há conflitos. Mas, precisamos entender, então, que há um modelo. E esse modelo é Jesus. Devemos voltarmos a sermos teoreferentes. Olhar, mas como eu faço isso na prática? E aí eu dividi essa lição em três pontos. Nós precisamos fazer isso entendendo. Nós precisamos fazer isso ajustando e aplicando na nossa vida. E quando nós olhamos sobre isso, sobre o nosso coração, os nossos desejos, os nossos conflitos. O que nos aconteceu após a queda, de deixarmos de sermos teoreferentes. Nós devemos olhar e pensar na seguinte maneira. A mensagem, ela é maior que o mensageiro. A mensagem, ela sempre será maior que o mensageiro. E quando eu penso sobre isso, nós podemos olhar a nossa volta, o nosso tempo, a nossa cultura. Nós fomos embriagadas, nós fomos ludibriadas, como o pastor falou aqui hoje, com falsas doutrinas. E uma delas é que nós somos o centro de todas as coisas. Que nós somos protagonistas da nossa história. Que tudo é sobre mim, sobre a minha vida. Queridos, e isso não é verdade. Se nós queremos ser teoreferentes e entendermos todo o plano de Deus para a nossa vida, a primeira coisa que nós devemos entender é que a nossa história e a nossa vida não é sobre nós. Existe algo muito maior. Nós somos pessoas inseridas em uma história maior. A minha vida e a sua vida, ela faz parte de algo muito maior que a história da redenção. A história que nós participamos é a história de um Deus que amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho. Essa é a história que nós participamos. Nós não somos os protagonistas. Cristo é o protagonista dessa história. Então, quando eu entendo isso, quando eu ajusto isso na minha vida e busco aplicar, eu terei uma perspectiva diferente. Que os coaches nos ensinaram que tudo é sobre você. Não. Não é sobre mim. É sobre Cristo, queridos. Queridas. Queridos. Quando nós pensamos sobre isso, isso deve mudar o nosso olhar. Isso deve ajustar. Eu preciso entender isso, não só com palavras, mas eu preciso entender isso na prática. E a verdade. Nós somos chamadas para exibirmos. Para mostrar Cristo às pessoas. E quando eu penso sobre isso, o autor do livro que nós estamos seguindo, Instrumentos nas mãos do Redentor, ele vai dizer que nós olhamos isso pelo aspecto da encarnação. Eu devo olhar a encarnação de Cristo, a vinda do Messias, de um plano muito maior. E eu devo pensar da minha vida, aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, as minhas decisões, a forma de vida, o estilo de vida que agora eu vivo, por essa perspectiva. O que a encarnação de Jesus tem a ver com a minha e com a sua vida. E nós somos tentados a olhar como só um evento, que nós talvez estudamos lá em história. A ser antes de Cristo, descer depois de Cristo. Ou achamos que a encarnação, nós falamos muito sobre isso. Na época do Natal que comemoramos, que olhamos o texto de Isaías e diz que o mundo que estava em trevas via uma grande luz. E por isso enfeitamos as nossas casas, trocamos presentes e celebramos. A encarnação de Cristo, queridas, aponta para algo muito maior. E é sobre isso que falaremos com a graça de Deus nessa manhã. Tudo que eu penso, tudo que eu sinto, cada anseio, cada palavra, ela deveria ser moldada, visando a glória de Deus. E se manifesta nessa encarnação. Quem está com o papelzinho, que a Carol entregou, de João 1, 14 ao 18. Pode ler, por favor. João testemunha a respeito dele e exclama. Este é o de quem eu disse. O que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai. É quem o revelou. Quando nós olhamos sobre isso, João, ele não se limita aqui a explicar somente a encarnação. Mas ele vai falar, o caráter da encarnação é cheio de graça e verdade. Nós vimos a glória do Pai. Nós olhamos e percebemos que Deus expressa. O Deus invisível se manifesta de maneira visível no Filho. Queridos, e isso é grandioso demais de podermos olhar desse poder da encarnação. De pensarmos na presença de Deus através do Filho. E da glória do Deus invisível no Deus visível. E pensarmos sobre isso. E ele vai falar assim, olha, o caráter dessa encarnação é cheio de graça e verdade. E quando nós pensamos em graça no contexto, às vezes a gente pensa só na graça que você recebeu a salvação. No presente, no favor e merecido. Mas o conceito de graça é muito além, é muito amplo. Tudo é pela graça. E aí ele vai falar assim, olha, pela graça de Deus, ela deve ser o centro do nosso ministério pessoal. Nós devemos compartilhar essa graça que recebemos, essa glória que recebemos, através do nosso ministério pessoal. Deus compartilhou conosco essa graça, essa presença através do Filho. E quando nós olhamos e pensamos que fomos alcançados pela essa graça, nós somos capacitados, porque através dessa graça nós também recebemos o Espírito Santo da promessa. E ele nos capacita agora, pecadores, a vivermos de maneira piedosa, de maneira tal que nos importemos uns com os outros. E quando nós pensamos sobre isso, a graça é ela que nos capacita a caminhar com pessoas difíceis, com adolescentes rebeldes. É a graça de Deus que ajuda esposas a perdoar mágoas dos seus esposos, a ter paciência com aquela criança difícil, a vencer a depressão, a ansiedade, a lascívia, o medo, a não exercer a vingança, a não praticar essas coisas. Nós devemos olhar para isso e entender. E nós só podemos fazer isso através do Espírito de Deus, do Espírito Santo de Deus que nos capacita, que trabalha em nós. que é melhor dar do que receber. De ir nessa contramão de não maltratar, não retribuir o mal com o mal. Dessa matemática que é diferente, que é quando eu dou é que eu recebo. E isso tudo é da graça, dessa graça que foi manifesta na encarnação do seu filho, de um Deus que compartilha a sua glória conosco. E são tantos aspectos que ontem, até o Carlos comentou sobre isso na reunião que nós tivemos, de conselheiros, como que é difícil para nós imaginar um Deus cheio de glória, de graça, bondade, se encarnar em um bebê. Como é isso? Como é difícil nós entendermos sobre isso? De uma maneira, de alguém servir a tal ponto de encarnar, de caminhar, de padecer por dores, de acompanhar, de sentir aquilo que nós sentimos. Então, essa encarnação de Cristo, queridos, ela é um evento, não só um evento cósmico, mas é um encontro de Deus com o seu povo. E quando nós pensamos sobre isso em toda a história, independente de que posição ela seja contada, sempre haverá um mas de Deus na nossa história. Quando nós olhamos lá em Efésios 2, e que nós éramos filhos da ira, da desobediência, mas Deus, por causa do seu muito amor que nos amou, nos deu Cristo Jesus, Jesus, quando nós olhamos no jardim, quando o homem e a mulher pecam, Deus continua fiel e ele desce no jardim. Ele olha para a situação, ele faz perguntas, ele se relaciona, ele faz perguntas, o que você escondeu? O que vocês se esconderam? E ele fala, porque eu estava nu. E aí ele diz, quem te disse? E aí depois que o Senhor ouve, Deus providencia algo para cobrir as suas vergonhas, as suas transgressões. Sempre é iniciativa de Deus. desse modelo que nós precisamos ter como referência, desse grande conselheiro. Nós precisamos pensar que sempre há um mais Deus na nossa história, e isso deve comunicar algo ao nosso coração, de um Deus que se importa com pessoas, de um Deus que se relaciona com pessoas. E quando nós olhamos sobre essa perspectiva de um Deus que se relaciona com as pessoas, a minha mente, ela deve ser mudada. Ela deve ser transformada. Porque se eu agora entendo que pecadores podem ajudar pecadores a partir de um modelo, Cristo nos convida a olhar para a sua vida e segui-lo. Então, quando eu penso nessas coisas, e agora eu preciso entender que eu tenho uma nova maneira de viver. E aí, para eu entender essa nova maneira de viver, eu preciso entender que as coisas invisíveis, elas são mais valiosas e preciosas do que as coisas visíveis. Eu preciso entender que há um projeto, há um plano de Deus para a igreja, para o seu povo, que ele comprou com o seu precioso sangue. A comunidade, ela representa fielmente essa comunidade de fé, desse povo lavado e remido, o povo eleito do Senhor, há um plano e há um projeto para esse povo. E esse povo é uma comunidade que caminha junta, que representa fielmente o Deus invisível, que se tornou visível na pessoa de Cristo. E agora, essa igreja cumpre o propósito desse Deus. Hoje, nós não temos mais Jesus na pessoa física aqui, mas nós temos os seus representantes, que é a igreja do Senhor. Então, agora nós precisamos olhar para essas verdades e pensar como é que eu faço agora que eu entendo essa verdade. Quem está aí com João 17, do 20 ao 23, leia, por favor. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, intermédio da sua palavra. Fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós os somos. Eu neles, eu e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e o amaste, como também amaste a mim. Amém. O que muda no nosso coração saber que Cristo orou por nós. Ele vai falar só, eu rogo não somente por estes, mas eu rogo por todos aqueles que hão de crer, que somos nós que estamos aqui. Queridos, Cristo orou por nós para que o nosso ministério pessoal seja frutífero. Nós temos o Espírito Santo de Deus e Cristo nesse texto ele expressa que ele espera que a sua comunidade de fé seja unida de tal forma que o mundo creia que o Pai o enviou através da unidade da igreja. E quando nós pensamos sobre essa unidade, que essa comunidade expressa um amor tão forte, um amor tão fiel uns pelos outros que possa se parecer com o relacionamento que Cristo tem com o Pai e com o Espírito Santo, com a trindade. Então, o nosso alvo, o projeto de Deus é que essa comunidade que ele comprou antes da fundação do mundo seja uma comunidade unida de um amor tal que seja engajada uns com os outros que expresse no mundo a realidade de Cristo Jesus como pessoas que representam este reino e que as pessoas possam olhar para nós e crer que o Pai enviou a Cristo através da nossa unidade. E quando nós pensamos nesses relacionamentos de fé, o autor do livro ele vai dizer que nesses relacionamentos Deus espera cumprir os seus propósitos na vida dos outros através da nossa vida. Que aquilo que Deus quer operar com propósito através do outro ele deseja usar relacionamentos. Que a obra de Cristo no mundo seja aplicada pelos seus filhos a ponto que o mundo espectador olhe e reconheça que Jesus Cristo é o Senhor através da unidade do amor da igreja. Como nós nos sentimos diante de tamanha responsabilidade? Será se temos exercido esse amor essa unidade? E quando nós olhamos o alvo dessa missão ela é muito maior do que amizades agradáveis do que relacionamentos por afinidades ela expressa algo muito mais grandioso muito maior do que eu olhar para alguém que gosta das mesmas coisas que eu gosto que frequenta os mesmos lugares que eu frequento que mora próximo a minha casa essa missão que nós recebemos é que o mundo olhe para cada um de nós que veja que Jesus Cristo é o resplendor é a glória de Deus é a expressão exata do seu ser como diz lá em Hebreus 1.3 refletida nessa comunidade da fé quando nós pensamos sobre isso sobre essa amizade essa unidade nós olhamos para o conceito que hoje nos é ensinado de amizade que são amizades utilitárias que são amizades por interesse Cristo nos apresenta algo muito maior que é uma amizade sacrificial baseada na própria vida e missão de Cristo quando nós olhamos para o colegiado apostólico as pessoas que Deus chama para caminhar ali de perto com ele quando nós olhamos Mateus ali nesse lugar um cobrador de um judeu cobrador de impostos que era visto por toda a comunidade um judeu cobrador de impostos romano é visto por toda a comunidade como um traidor como alguém que traiu o seu povo e aí nós vimos ali Simão o Zelote e quando nós pensamos sobre ele a vida e missão dele é fazer justiça com esses traidores o maior inimigo deles são exatamente esses cobradores de impostos traidores do povo de Deus e eles é como se fossem uma espécie de radicais extremistas dos nossos dias eles deveriam ser extinguidos da terra era isso que ele pensava e quando nós olhamos essas duas pessoas servindo e caminhando com Cristo era exatamente esse impacto que Jesus esperava que quando as pessoas olhassem para aquele grupo olhasse e visse o amor tão grande entre eles e essa comunhão que olhasse para Cristo e Cristo fosse revelado através destes dois homens que são tão diferentes mas caminham juntos por um propósito muito maior e que podem e devem caminhar juntos em uma missão que é muito maior era exatamente esse o impacto que Jesus queria e quando nós pensamos nas pessoas que o Senhor une a nós na nossa história daquela pessoa talvez lá bem difícil que você pensou aí do seu trabalho sempre te critica e tem ressalvas sobre as suas ideias talvez sobre aquele filho difícil vizinho a sogra a cunhada o genro o irmão da igreja alguém que você caminha junto é sobre esse tipo de união que o Senhor espera que tenhamos com essas pessoas algo que vai muito maior do que a afinidade algo que expresse claramente Cristo como centro desse desse projeto e quando nós olhamos e nós devemos enxergar que o plano de Deus esse Deus que divide a sua glória com Cristo e Cristo fala que divide essa glória conosco que nós devemos repartir glória recebida glória compartilhada essa graça nós devemos compartilhar aos outros essa graça querido que eu e você fomos alvo ela deve ser compartilhada por meio desses relacionamentos que não devem ser utilitaristas mas visando um algo maior é a história é a sua história dentro da história apontando para o grande protagonista e Deus se faz conhecido não mais pela presença física de Jesus mas através da obra que ele fez no seu filho na encarnação do seu filho mas essa obra continua a ecoar na obra através do seu povo à medida que nos tornamos representantes de Cristo e quem está com 2 Coríntios 5 14 pode ler e após quem está com 2 Coríntios 6 2 também pode ler pois o amor de Cristo nos constrange julgando nós isto um morreu por todos logo todos morreram porque ele diz eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação eis agora o tempo sobre modo oportuno eis agora o dia da salvação amém então se o primeiro ponto era entendermos eu espero que todos até aqui tudo bem todo mundo entendeu a missão o propósito tudo que eu penso tudo que eu sinto todas as minhas decisões eu devo pensar da perspectiva da importância da encarnação de Cristo da missão da igreja de relacionamentos não mais utilitários mas sacrificiais apontando para algo muito maior entender que a minha história não é sobre mim mas é sobre o protagonista que o protagonista também não sou eu é Cristo Jesus o seu plano na sua igreja e Deus a glória de Deus é manifesta a graça de Deus é repartida quando essa comunidade de fé vive de uma união tal que expressa o amor de Deus através do seu povo mas nós precisamos agora o segundo ponto é ajustar é ajustar isso na nossa vida e como nós ajustamos primeiro eliminando as distrações há muita coisa envolvida para nos distrair do nosso propósito do alvo daquilo que precisamos executar e quando nós olhamos para isso nós vamos voltar à aula do domingo passado nós precisamos e para para que esses ajustes sejam eficazes precisa da falência dos nossos próprios planos de saber quem nós somos de saber queridas que há algo muito maior e muito superior aos nossos planos e quando eu penso como é ser embaixador como lemos e representante de alguém o embaixadores nós somos chamados para sermos embaixadores esse embaixador é alguém que representa o rei ou o governo e isso é de tempo integral não é algo parcial é de tempo integral esse chamado nosso ele é pessoal ele é de tempo integral e a nossa vida deve refletir a glória de Deus onde há um alvo um objetivo uma missão e eu devo ter cuidado para não me distrair porque o que mais acontece nossas agendas estão super mega lotadas nós temos muitos compromissos e há milhões de coisas que nos distraem mas como embaixador eu devo como eu devo me comportar como embaixador seguindo esse conselheiro que é maravilhoso que é superior nos comportamos como embaixador falando agindo é assim que o senhor espera de nós mas ao contrário disso nesses ajustes muitas vezes nós temos agido não como embaixadores mas como mini reis nós queremos reinar os nossos desejos os nossos planos como assim eu como o pastor Fábio disse aqui eu tenho planos eu tenho desejos eu tenho existem queridos os nossos desejos eles são legítimos mas eu preciso ajustar eu preciso recalcular a minha rota eu preciso recentralizar já foi para um lugar onde o GPS muda assim você fala não preciso apertar aqui para recentralizar recalcular a rota será que eu tenho sido mini rei minis reis mini rainhas da minha história da minha vida fazendo a minha vontade eu tenho me comportado como embaixador que tem um propósito uma missão mas também que tem uma mensagem e essa mensagem novamente ela é maior que o mensageiro então quando eu penso sobre a missão o rei eu vou olhar e como eu desenvolvo essa missão deste rei como eu me comporto como embaixadora de Cristo nesse lugar que ele me colocou de que maneira melhor possível posso servir ao Senhor com essa amizade com essas pessoas que estão aqui ao meu redor e isso deve ser um estilo de vida isso não deve ser algo que eu marco um horário e eu sei que existem os aconselhamentos que nós marcamos horários que vamos em uma sala que vamos ao lugar eu não estou falando somente disso mas eu estou falando como estilo de vida de cuidar de andar lado a lado com as pessoas de se importar com o outro e o autor do livro Lado a Lado ele nos diz que Deus tem um propósito específico para nós como embaixadores desenvolvermos em cada relacionamento que se esse Deus ele é intencional ninguém passa pela sua vida por acaso há um propósito mesmo aquela pessoa insuportável aos meus olhos mesmo para aquela pessoa mais difícil há um propósito e aí o nosso último ponto como é que eu faço isso na prática como que eu consigo ser esse conselheiro que imita alguém maior que até o referente que eu vejo sobre Jesus que eu entendo primeiro eu tenho que entender que o método é do rei eu sou só embaixadora que o caráter da missão também é do rei e aí nós somos chamados para seguir a Jesus nós devemos fazer como ele fez e aqui ele vai falar a primeira coisa que nós devemos fazer é servir como Jesus serviu e Jesus serviu de maneira humilde modesta como serve que olha aquilo que precisa ser feito e faz como alguém que encontra uma mulher chorando por já ser viúva e ter perdido seu único filho e a palavra do Senhor diz que ele move de íntima compaixão por ela de alguém que olha a história do outro e se compadece mas que alguém que se compadece de maneira a importar de tal modo que não passa sem fazer nada naquela história que entende que como embaixador ele representa o Deus invisível ali para cumprir o propósito que o próprio Deus estabeleceu para a vida de cada um e Deus quer usar a minha vida e a sua vida através daquela situação que você se depara mas nós queridas muitas vezes nosso coração está tão longe que a gente só fala um sinto muito e viramos as costas e agora ele vai falar esse autor do lado a lado ele vai falar sobre as pessoas que sofrem de como nós podemos ajudar servir as pessoas que estão sofrendo e às vezes nós estamos como o colegiado de Jesus ele vai citar quando Jesus agora reúne ali para a última ceia alguém oferece a casa um lugar emprestado onde ele reúne para essa última ceia então não tinha ali alguém geralmente naquele contexto muita poeira as pessoas usavam sandálias não era o suficiente para cobrir todo o pé então quando chegava em uma casa para não entrar com os pés sujos antes de se assentar a mesa um escravo um servo abaixava lavava os pés enxugava os pés mas como aquela casa era emprestada não tinha não veio junto alguém para fazer e Jesus viu a necessidade e Jesus foi lá fazer mas antes disso seus discípulos estavam discutindo quem era o maior no reino de Deus e às vezes nós estamos assim vendo algo para fazer uma necessidade e ao invés de olhar para o exemplo de Jesus que se abaixa que tira ali a sua capa que cinja uma toalha e que vai fazer algo que vai servir nós estamos pensando quem é o maior no reino de Deus e quando Jesus faz esse ato é engraçado que quando Pedro olha e fala não Jesus mas aí depois Jesus fala Pedro se eu não fizer isso se eu não servir ele então me banha ele falou não calma e Jesus estava ali reunidos com quem queria ser destaque no meio do colégio apostólico Jesus estava ali com quem o negaria Jesus estava ali com o traidor e com pessoas também da sua família e quando Jesus o autor vai dizer que quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos ele não faz como nós talvez faríamos pularíamos o pé de Pedro e Judas e já iria logo para o parente Tiago chega aqui dava uma caprichada ali no pé de Tiago e os outros mas Jesus serve a todos Jesus ele lava os pés de todos os discípulos todos eles são convidados a estarem ali e Jesus diz para nós para eles e para nós posso terminar ele fala assim vá vocês e façam o mesmo sirva as outras pessoas vá e faça mas as vezes nós pensamos assim é bom a gente servir quem a gente ama gente você já comprou um presente assim para quem você ama que coisa boa não é você fala nossa que parece com fulano não isso aqui eu vi um negócio e a cara de fulano eu vou comprar e levar para ela como é bom servir você já preparou uma comida uma sobremesa preparou a casa para receber alguém que você ama um dos parentes vem de longe você está esperando há muito tempo que coisa boa que coisa gostosa você faz com tanto capricho você está esperando mas nós somos chamados para servir também aquelas pessoas que causam contendas a servir sem ressentimentos pessoas de diferentes posições inclusive econômicas mas esse servir ele deve ser humildemente modesto mas também Jesus nos ensina lá em Mateus 6 2 que deve ser sem receber nada em troca e aí mexe muito conosco por conta dessa amizade utilitarista será se nós servimos alguém da mesma maneira com a mesma generosidade alguém que não pode nos oferecer nada em troca será se nós a nossa motivação também quando nós servimos as pessoas é uma motivação também de fazer por amor a Cristo para que a sua glória seja manifesta para repartir essa graça que nós recebemos ou nós fazemos para receber algo em troca e esse mesmo texto Jesus vai falar assim olha se você faz movida em receber algo em troca você já recebeu seu pagamento e às vezes a gente pensa né para assim para pensar é nossa já fiz tanta coisa será né quantos galardões sei lá a gente pensa assim nas coisas futuras que o Senhor nos abençoará e aí mas se tudo aquilo que você fez a sua motivação foi ser visto e notado foi a sua própria glória você já recebeu pronto você foi notado foi visto foi elogiado tá pago e aí é que nós falamos lá no começo da lição nós devemos considerar as coisas invisíveis superiores visíveis imagine como seria e aí esse autor ele vai falar o seguinte imagine como seria se cada um de nós tivéssemos plena convicção e tivéssemos engajadas nessa missão de servir aos que sofrem como seria o mundo quando essa igreja entende o seu chamado o seu propósito e sai para servir para derramar para compartilhar essa graça essa benção essa glória de Cristo como seria o mundo e aí ele vai dar alguns exemplos e o primeiro exemplo que ele fala é que teríamos menos órfãos mais pessoas se importariam com os órfãos ele vai falar que as pessoas deficientes seriam mais assistidas e cuidadas se nós entendêssemos sobre o propósito e a missão como embaixadores é como se nós olhássemos aquelas pessoas que sofrem que precisam de ajuda e Deus abençoará elas através da minha vida e da sua vida mas às vezes a gente só olha e fala meu Deus do céu coitado ô Jesus abençoa né orei por você não que a oração não seja importante mas os propósitos de Deus para se cumprir na vida daquela pessoa Deus faz isso através do seu povo é através do seu povo é através dos seus portadores dos seus porta-vozes mas não é só o falar queridos a nossa fé ela é chamada para ação para a prática outro exemplo que ele dá é que as mães jovens teriam ajudas no pós-parto se cumpríssemos isso que Deus nos manda ele vai falar também que os idosos e as viúvas seriam cuidados e assistidos de maneira tal que o corpo de Cristo estaria espalhado por toda parte e que as pessoas olhariam e viriam Cristo estampados nesses relacionamentos porque existe um povo diferente que se importa uns com os outros não visando seus próprios interesses mas a glória do protagonista da nossa história ele fala que nós devemos olhar para o outro e estarmos dispostos a suprir as suas necessidades de maneira tal que deveríamos usar o nosso tempo os nossos recursos os nossos dons os nossos talentos as nossas habilidades a nossa disposição em ajudar de maneira tal porque isso fortaleceria a unidade do corpo e que o aconselhamento não é só em palavras não é só direcionar mas é fazer algo efetivo por aquela pessoa e aí ele vai falar assim olha nós devemos olhar para essas necessidades e pensar será se eu estou disposto a dividir essa carga com alguém de maneira que eu leve também parte do peso dela queridos quão confrontadora é essa lição para a nossa vida porque nós vivemos em um tempo de isolamento de individualismo e ele vai falar também no sentido de que nós podemos olhar e pensar como eu posso servir de maneira mais eficaz que traga mais glória ao nome de Deus de maneira única e aí ele vai falar que nós devemos olhar para as pessoas como indivíduos criados à imagem e semelhança de Deus de pessoas como corredeiras da mesma promessa que nós e falar assim como eu posso servir esta pessoa de maneira única e aí ele vai falar que ele tem algumas limitações ele não dirige ele parece ter uma deficiência ele não dirige e aí ele vai falar de como a sua esposa de maneira sacrificial e abnegada cuidou cuida dele e o esforço demasiado que ela faz para o ver feliz quando ele está em grandes períodos de depressão e isso mexeu muito comigo aí ele foi e falou o seguinte olha ela sabe que eu amo surpresas eu amo surpresas ela olha e vê o que me faz feliz e ela se esforça para que eu fique feliz e aí ele estava relatando um período que ele estava enfrentando uma depressão e aí ele vai falar que ela se esforça e ela planeja ela faz coisas assim para que ele se sinta amado e ele pensa nas coisas que ela pensa nas coisas que ele gosta e ele vai falar que nós olharmos para as pessoas com essa maneira única gasta tempo e eu preciso ter interesse pela outra pessoa para ter interesse sobre o que ela gosta sobre o que ela ama o que a deixa feliz como eu posso ser mais eficiente e ajudar de maneira única as pessoas que sofrem não só de uma forma geral mas olhar e pensar sobre isso sobre como eu me comporto diante dessa situação e aí ele vai falar sobre isso ele vai falar de ajudas específicas de quando a esposa dele está doente ou viaja e ele não pode levar os filhos à escola que irmãos se comprometem a levantar mais cedo a passar na casa deles a pegar os filhos dele ele vai falar assim às vezes queridos isso pode ser cômodo quando a rota é igual mas quando a rota é oposta de você se levantar mais cedo para ir levar para suprir aí ele fala que às vezes essas pessoas não tinham de maneira nenhuma como levantar mais cedo mas a única solução era que os filhos dele fossem dormir lá e essas pessoas levavam os filhos dele para dormir em casa para que no outro dia levassem todas as atividades que precisavam enquanto a esposa dele estava ali ou doente ou viajando e ele vai dar vários exemplos disso de como as pessoas abençoam de maneira simples muitas vezes mas também de maneiras sacrificiais essa vida é a nossa vida e aí ele vai falar que para nós pensarmos se eu estou fazendo isso ele sugere que você agora para e pense eu sou o embaixador ou eu sou um impostor um mini rei uma mini rainha estou voltado para os meus interesses e aí ele vai falar se você entendeu mesmo o que é ser esse embaixador essas perguntas aqui elas vão te ajudar a identificar se você está sendo eficiente na missão que Deus te confiou para você diagnosticar o coração e ele vai dizer assim eu fico a primeira eu fico chateado se alguém não reconhece o meu serviço eu sou alguém que me chateio quando faço algo por alguém e a pessoa não reconhece aí ele vai dizer se você fica se a resposta for assim você está fazendo para a sua própria glória e não para a glória do dono da missão Jesus prometeu estar com você todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos faça o dono da missão está ao seu lado não só vendo mas te encorajando a cumprir e a segunda pergunta ele diz assim eu já me senti incomodado com o serviço que eu faço por exemplo como o de Jesus ali que era um serviço de escravo de alguém que serve de lavar os pés e aí ele vai dar alguns exemplos de coisas que nós fazemos como alguém que vai lá desentupir uma pia um esgoto ou talvez trocar uma fralda de um adulto será se eu me sinto incomodado com o serviço que eu sou chamado para fazer será se eu escolho as missões que eu vou executar as mais fáceis eu abraço e as mais difíceis eu deixo e aí na hora que estava isso aqui veio a minha mente às vezes quando a gente vai fazer alguma coisa de ajuntamento que coloca lá a lista e aí os sucos rapidinho todo mundo quer levar algo rápido que compra ali e tal e aí às vezes ou descartáveis são os primeiros mas aquelas outras coisas mais ou caras ou elaboradas elas ficam e aí eu me lembrei também de uma outra situação meu irmão morou um tempo na Espanha nós fomos ao supermercado e aí ele chegou assim e parou lá atrás aí eu falei assim ué voltando de vaga aí na frente ele falou mas a gente não está atrasado aí eu olhei tipo assim né e aí ele falou ah que vocês não fazem assim não ele saiu daqui ele tinha acabado de completar 18 anos então ele tirou a carteira dele lá aí eu falei não ué claro que não a gente volta aí ele falou assim não lá nós somos ensinados se você não está atrasado use as vagas de trás que talvez alguém chegou é atrasado precisa de uma vaga aqui na frente e ou tem algum problema com a mobilidade e tal aí eu falei não quem tem algum problema com a mobilidade tem esse negócio aí ele olhou e falou assim não a gente não está atrasado e a gente pode andar e eu fiquei meio assim né e eu fui eu falei gente deve ter sido um crente que inventou uma regra dessa lá por quê? porque pensa no outro no bem no bem estar do outro será que quando eu vou preencher lá na lista eu vou falar assim não eu tenho um pouquinho mais de recurso eu vou dar isso aqui que é mais caro que talvez tenha alguma irmã que vai ficar constrangida e não ir porque não conseguiu dar nada e ela pode dar isso aqui mais barato será que eu penso assim não eu vou dar isso aqui que eu tenho mais tempo e eu posso fazer bater esse bolo fazer botar pra assar rechear fazer essa torta porque tem alguma irmã que trabalha o dia todo e talvez pra ela vai ser assim vai ser melhor é assim que nós pensamos? não então quando nós devemos pensar em cada ato em cada situação da nossa vida e a outra pergunta ele vai dizer assim eu me sinto envergonhado em ser tratado como servo naquilo que Deus me colocou pra fazer na missão será se eu me sinto envergonhado a parte que eu executo que eu faço e ele volta de novo a falar que Jesus ele recebe as pessoas que lava os pés que parte o pão que Jesus está ali como servo pra servir e se nós temos isso nós devemos olhar a obra que Deus quer fazer aos seus filhos e que nós devemos ser semelhante a Jesus talvez nós achamos essa situação talvez humilhante e embaraçosa algumas coisas que o Senhor nos coloca pra fazer nós devemos fazer com o coração voltado pra missão maior pra graça repartir essa graça que nós recebemos e a última pergunta é eu reclamo sobre o ministério que recebi do Senhor pra servir os outros eu sou alguém reclamão que vive reclamando daquilo que eu fui chamada pra fazer isso me traz alegria contentamento é fonte de frustração aquilo que eu recebi será se eu olho pros dons talentos e habilidades as outras coisas que o Senhor deu outra e fico querendo do outro nós precisamos olhar pra nossa vida regular e ajustar as nossas expectativas em relação ao serviço a Deus e aos próximos nós só encontraremos força pra servir de maneira exaustiva movidas pelo amor verdadeiro por aquele que sofre quando nós entendermos o que Cristo fez por nós as pessoas só serão transformadas ao enxergarem Cristo na nova maneira nossa de viver e quando nós pensamos sobre essa maneira elas devem revelar a falência dos nossos próprios planos ver como eles são vazios e olhar pra glória de Deus porque ser rico e bem sucedido aqui na terra é comparado a ser bem sucedido no banco imobiliário ou então naqueles joguinhos não sei quem já jogou que tinha uma fazendinha que a gente construía tinha ganhava uns dinheirinhos cristais tinha os soldados ser bem sucedido aqui é como ser bem sucedido lá no jogo a nossa perspectiva aqui é é olhando pra eternidade e eu quero concluir falando de como essa graça de olhar pros que sofrem pode fazer tanta diferença eu não tinha como olhar pra essa lição e não me lembrar da minha história de lembrar de como eu fui alvo dessa graça de como a glória de Deus ela foi repartida com a minha família do ministério de pessoas anônimas que eu não conheço e talvez nunca irei conhecer talvez pessoas que estejam aqui também certamente partilharam não só orando encorajando mas contribuindo também quando a igreja fez a campanha o sínodo fez a campanha pra comprar nossa casa quando meu esposo faleceu e ajudar os que sofrem queridos é algo que muitas vezes a gente não quer a gente evita muitas vezes contato quem tá sofrendo né parece que não vai lá você faz e quando nós eu vi ele falando de olhar especificamente as necessidades e eu poderia contar inúmeras aqui eu não eu vou contar algumas mas se eu não contar aquela que você fez não fique chateado porque talvez eu tenha esquecido mas da maneira generosa com que eu fui recebida na casa das pessoas de maneira generosa de como essas pessoas né abriram a porta da sua casa pra nos receber e tinha flores e tinha cartinhas e tinha bilhetes não só pra mim mas pros meus filhos de pessoas que chegaram a minha casa e cozinharam por muitos dias ali elas pensavam aquilo que eu gostava de comer e que os meninos gostavam de comer pra que elas pudessem cozinhar de pessoas que viram o quintal sujo e limparam do veterinário que olhou e viu que tínhamos dois cachorros e mandava ração e mandava pessoas pra ir passear com os cachorros que dava banho que cuidava de pessoas que fizeram tantas coisas de pensar em levar meus filhos pra passear de comprar coisas pra tentar minimizar os efeitos da perda do pai mas quando nós olhamos pra isso de pessoas que tentaram ajudar de várias maneiras de pessoas de pessoas que pegaram o seu feriado e viajaram até onde nós estávamos pra passar o feriado ali conosco de pensar que seria o primeiro feriado sozinhos estaríamos ali de pessoas que organizaram cantina bazar pra suprir as nossas inúmeras dificuldades de pessoas que olham pra vida dos que sofrem os órfãos e pensar hoje é dia dos pais que dia difícil será se eu posso fazer algo pra amenizar será se eu olho pra essa pessoa pra essas pessoas que não tem será se eu posso ser alguém esse referencial na vida de alguém será se eu posso estar presente de alguma maneira e são várias queridos as necessidades dos santos das pessoas que sofrem mas que eu e você diante de uma missão que recebemos de sermos embaixadores de expandir esse reino de Deus através da unidade do serviço e do amor às pessoas que os nossos planos e desejos sejam colocados de lado mas que Cristo seja exaltado na nossa vida através dos nossos relacionamentos através de gastarmos a nossa vida em prol de algo muito maior que não visa a amizade utilitária mas que visa um relacionamento focado na obra e na vida de Jesus Cristo que foi sacrificial eu queria terminar orando e pedindo ao Senhor que nos dê essa graça nós somos capacitados a fazer porque Cristo orou conosco porque ele estaria conosco mas também porque nós temos o Espírito Santo de Deus vamos orar Orlando você ora por nós oremos Deus amado Pai nós queremos nos colocar diante do Senhor diante dessa lição Pai que o Senhor nos trouxe essa manhã através da vida da Vanessa louvado seja o Senhor pela vida dela o Senhor tenha usado como instrumento em tuas mãos Deus Pai mas nós queremos pedir que o Senhor estenda essa bênção às nossas vidas que sejamos instrumentos nas tuas mãos Deus para louvor e glória do teu santo nome Deus Pai que não só a necessidade física do nosso irmão daquele que está próximo a nós mas a necessidade espiritual muitas vezes ó Deus momento de oração com nosso irmão Deus nos desperta para essa necessidade o Senhor tem batido nessa tecla conosco ó Deus porque essa é a nossa necessidade urgente então Deus move o nosso coração nos desperta para isso tira-nos ó Deus do nosso comodismo ó Deus que possamos de fato cumprir a missão do Senhor aqui Deus fazer discípulos para a glória do Senhor Deus em nome de Jesus toma nossa vida eis-nos aqui ó Deus que o Senhor possa da forma generosa como o Senhor tem feito ó Deus abençoar a vida e a mente das minhas irmãs ó Deus para que haja um despertamento no nosso meio para que ó Deus haja um avivamento reavivamento ó Deus da tua presença no nosso meio e que isso ó Deus repercuta em ações ó Deus para que o teu nome seja exaltado aqui na igreja presteira do Guaradois assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus amém 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 Amém